De acordo com o inciso 7º do artigo 515 do Código de Processo Civil, a sentença arbitral, aquela proferida por um árbitro ou tribunal arbitral, é um título executivo judicial. Esse dispositivo é utilizado pela doutrina arbitralista majoritária para afirmar a tese de que a arbitragem tem natureza jurisdicional. Entretanto, é pacífico que o árbitro não tem o chamado poder de império do juiz estatal. Ele não pode efetivar as suas decisões por meios por ele próprio determinados. Para que uma sentença arbitral seja executada, haverá necessidade da intervenção do poder judiciário. A parte beneficiada pela sentença arbitral deve contratar um advogado e mover uma ação perante o poder judiciário. Ao receber a petição inicial dessa ação, que deve vir acompanhada da sentença arbitral, o juízo estatal determinará a citação do executado para que cumpra a obrigação reconhecida na sentença arbitral. Sempre que a sentença arbitral for ilíquida, haverá necessidade da liquidação desta, para que seja determinado o valor da obrigação de pagar quantia determinada pela sentença arbitral. Nesse caso, o réu não será citado para cumprir a obrigação, será citado para responder ao procedimento de liquidação da sentença arbitral, manifestando-se sobre o demonstrativo de cálculo apresentado pelo autor da ação. Tanto no caso da execução como no caso da liquidação, a parte que ocupa o polo passivo da ação judicial terá o prazo de 15 dias úteis para responder à ação ajuizada pelo autor. Essa é a regra do artigo 515, inciso 7, combinada com o parágrafo primeiro do mesmo artigo.